Música Malucira, filha, falma e irá, breaking news. Comando PNT, município, Viqueque, captura cidadão indonésia, Naysanulo, Rovisa, turista, Rodehalo Negócio, Iha, município, Viqueque. Comandante PNT, município, Viqueque, superintendente, Sebastião Alves, Quintão, Hateteng. Cidadão indonésia, Naysanulo, Comando Viqueque, captura Iha, Viqueque, Vila, Tamba, cidadão hirakne, maio, passaporte, turista, Mãe, cidadão hirakne, alaufale a atividade de negócio, Rodefang, acessoria, anessan corrente falso, Kadele, no selutan. Tamba, precisa, aluprocesso, identificação, para cidadão indonésia, Naysanulo, Tamamai, Timor-Leste, La Iha, conhecimento, Ruse, autoridade de polícia e migração, Dile, no cidadão hirakne, consegue, tamato, o município, Viqueque. Tamba, comando PNT, la autoriza, Rodehalo, negocio, fãsasang, Iha, marcado, no Iha, nebedeit. Enquanto o cidadão indonésia, Naysanulo, Comando, município, Viqueque, captura Iha, segunda-feira, mais ou menos, tuco, Sanulo, resindrua, liu minuto, tono, nulo, meu dia. No cidadão hirakne, PNT, Viqueque, entrega, onaba, comando PNT, Dile, Iha, quarta-feira, né? Maluksira, Breaking News, Fila Falmai, Iha, orash, Balong, Nilaran.